E a gente abre a edição de hoje falando de violência. Bandidos fortemente armados explodiram o caixa eletrônico nesta madrugada em Santo Antônio do Aracanguá. A repórter Viviane Santos está lá na cidade desde cedo e ao vivo traz todas as informações pra gente. Bom dia, Vivi. Como está a movimentação por aí? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a situação por aqui já está mais tranquila, mas a movimentação hoje de manhã foi grande, viu? O caixa eletrônico que foi danificado, ele fica aqui na região central da cidade, próximo à prefeitura. E a situação é de total destruição. Vou pedir pro cinegrafista mostrar pra vocês. Olha, tem pedaços do caixa eletrônico por todos os lados. As paredes estão danificadas com rachaduras, buracos, tem estilhaços. Uma situação complicada mesmo. Os moradores ficaram bastante assustados porque a explosão foi muito forte e fica realmente a sensação de insegurança. A ação dos bandidos foi por volta das 4 horas da manhã. Segundo informações da polícia militar, eles estavam armados e pode ser que tenham usado mais de um veículo no crime. A quantidade em dinheiro levada ainda não foi divulgada. Mas o que chama a atenção nessa história toda, Andréia, é que a base da polícia militar fica aqui pertinho. Há menos de um quarteirão. E nem isso intimidou os criminosos. Nós conversamos com um policial que acompanhou parte dessa ação. Eles nos dão uma entrevista. Vamos acompanhar. Por volta das 3h38 da manhã, eu estava aqui na base, estava saindo para o patrulhamento. Quando saí aqui no portão, avistei uma caminhonete S10 prata na esquina. E desembarcaram quatro indivíduos. Um ficou na esquina com uma arma longa e os outros foram em direção ao caixa eletrônico. Aí de imediato já passei para as viaturas no ocorrido que estava acontecendo, que seria um furto no caixa eletrônico. E fiquei aguardando o reforço. Aí passaram-se um ou dois minutos, houve-se a explosão. E os indivíduos saíram na caminhonete em alta velocidade, passando aqui em frente à base. Foi feito um breve acompanhamento, mas foi perdi de vista os indivíduos. Nós voltamos a falar aqui de Santo Antônio do Aracanguá. Olha, por enquanto a polícia não tem pista dos criminosos, mas as investigações continuam, inclusive com a ajuda do helicóptero Águia, que faz buscas aqui pelo local. Só um detalhe, Andréia, é que o setor de engenharia da agência bancária informou que já está calculando os danos para fazer o reparo e voltar o mais breve possível o atendimento. Mas, por enquanto, os clientes vão ter que ter paciência, vão ter que se deslocar até a agência dos correios ou lotéricas para fazer os serviços bancários. Voltamos com você.